Olá gente, é o Tato aqui mais uma vez, eu faço esse trajeto aqui todos os dias, eu trabalho lá em cima, então eu passo por aqui mas hoje eu vou, estou gravando aqui que eu vou passar na Lila, a Lila foi uma das primeiras aí, acho que a terceira mulher guerreira que eu gravei aí no quadro do Tato, visitando as mulheres guerreiras, e ela foi para Goiânia, então eu costumava todos os dias passar lá na Lila, tomar café e conversar com ela, que é uma pessoa demais, e a simpatia da Lila, e aí eu vou perguntar para ela, conversar com ela porque ela foi para Goiânia e não avisou para ninguém, claro que eu sei que ela tinha falado que ia para Goiânia só que eu acho que ela não lembra que eu estava falando para ela, e ela acho que ela não lembra que eu, que me falou que ia para Goiânia, e fez muita falta, então agora eu fiquei sabendo que ela já voltou, vou perguntar para ela porque que ela foi, vamos conversar com ela, brincar um pouco com a Lilinha é o Tato, aqui visitando essa, essa guerreira novamente, para conversar, é que eu gosto muito dela como eu já falei aí, todos os dias eu passo aqui, e hoje eu vou fazer uma, arrumar uma cerca que fica pertinho do rancho da Lila, e eu vou tentar conversar um pouco com ela, vamos lá ali gente, tem, aqui já está o caminho da roça da Lila, mas o curioso, tem umas pessoas ali que estão arrumando uns canos, que vai mudar a cebola, e eles pediram para mim, quando for mudar essa cebola aqui, eu viesse aqui para gravar as mulheres, mudando essa cebola né, então aqui ó, estão ali já preparando os canos, como eu falei aqui é passagem para mim, diariamente para mim trabalhar, e estão aqui arrumando os canos, para já mudar a cebola aqui, a cebola está ali ó, aí eu vou, no dia que for para mudar, eu vou voltar aqui para gravar para vocês ver aí, é o canal Tatielas, então olha, estão mudando, estão arrumando alguns canos ali, já preparando o terreno, para tirar daqui, a cebola, e colocar aqui, aí eles vão, eles vão arrumar para gravar, para mim, está gravando para vocês verem aqui, como que é o processo. Meu filho. Ei Lilia, e por que que você ficou esses tempos lá fora minha? Porque eu amo meu filho, com as bênçãos que Deus me deu, tem sentido de largar meu filho, que eu gosto de meu filho, eu amo meu filho, meu filho me ama. E a senhora, e a senhora imaginou que a gente que passa aqui, um cafezinho de manhã aí, cadê? É, mas estava aqui na casa, podia ter feito. Ah, mas a senhora só lembra que o cafezinho a gente ficou passando aqui sem tomar, o véi nem, eu, todo mundo aí com saudade. Aí ficou café, ficou açúcar, ficou água, ficou a doce, ficou a garrafa, ficou tudo, ia ter feito. E a presença da senhora não conta? Oxe, oxe, eu fiz essa falta ontem, ficou livre. Para quem? Para todo mundo. Na próxima vez, quando for viajar pelo menos avisa para a gente, que eu fiquei aí, ó, um tempão, ninguém me avisou. Todo mundo sabia, fazia era não criar, quando eu decidi aqui, eu ia dizer que não fazia nem mesmo, eu saia. Ah, e aí foi passear no shopping? Hã? Ficou a todo canto, caminhei muito, mas meus filhos... Passeou no shopping? Oxe, a senhora, fica aí. Relou uma Lilinha aqui. Não dei em muitos lugares, mas eles... Foi? Teve o prazer de me levar em tantos lugares. Era para tudo. Manda um abraço para eles aí, mulher. Hein? Para os que a senhora foi visitar os filhos. É. Leomarço. Leomarço, meus irmãos da igreja lá, os pastores, tudo. A pastora que tirou foto junto comigo, a mãe, os pastores, os irmãos tudo da igreja lá. Tá. Mas fala aí, Leomarço, Leomar, que a senhora visitou. Leomar e Leomarço. Tá. É. As irmãs lá, tudo da igreja. Pastor Jurandinha, irmã Maria. Pastor Francisco, sua esposa. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Tá. Estou com muita saudade de vocês. Eu amei vocês. Amo vocês. Gente, vocês não sabem o que é essa mulher que faz falta aqui para nós. Na próxima vez, fica menos tempo. Foi dois meses. Vai fazer dois meses e avisou hoje. Tá bom, Lilinha. Eu estou gravando e depois eles vão ver lá. Tá. Obrigado. Viu, Lilinha, por deixar nós gravar. Tchau. Obrigado. Eu vou para a roça agora, ó. Vou fazer minha cerca ali. Tchau. Então, gente. Aqui, ó. Lembrando que a Lilinha, eu gravei aqui. Ela, ó. Ela está me chamando de volta. Oi. Vai me dar um pão. Aqui, ó. Um bolo. Obrigado, Lilinha. Aqui vai para o canal Tatielas. Eu ganhei um bolo aqui. É tudo a simplicidade. Aqui faz uma falta essa mulher. Então, deixa eu ir lá também que eu vou fazer minha cerca. E esse aí é o tato que vou ter que visitar essa guerreira. Muito obrigado, gente.